Assim como o Enem, muitas pessoas ficam com medo de caso nunca terem estudado o tema que acabou de aparecer na frente deles da Fulvestre. Ou seja, você deveria ter estudado um tema da Fulvestre antes de fazer ele? O que acontece é que a resposta é não. Assim como para o Enem, que você não tem que saber do tema de forma profunda e saber antes de fazer a prova, a mesma coisa acontece na Fulvestre. Você não precisa saber do tema antes e de forma profunda. O que vai acontecer é que os próprios test motivadores vão te ajudar você a essa argumentação. Eles vão te explicar sobre o tema, sobre a situação. Então fica tranquilo se você não sabe nem a repertório específico ou muito menos que você não tenha feito uma redação antes. Em vez de que até mesmo as pessoas se atrapalham na hora da Fulvestre por ter escrito um tema parecido e achar que é o mesmo tema. Então fica tranquilo que os test motivadores vão te ajudar sim.